Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Ah, eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim De olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Os pintados daquilo Que dizem ser o meu Senhor O meu ser não aceita O que está na tela É falsa inspiração Do pintor Não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Que é vencedor Que é vencedor Que é vencedor E um dia também O verei face a face O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Virei o seu rosto Como Ele é Oh, aleluia Oh, aleluia Virei o seu rosto Virei a Jesus Como Ele é Oh, como Ele é Oh, como Ele é É...